Eita, amor Que sonho Eu quero que escreva o nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligues mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descalvar e às vezes Telefone mudo não pode chamar Vem sofrer com a gente Quem sabe canta comigo assim Eu procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é contra o amor Que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando chega a noite vai se agonizar O clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Que estava com mim Também foi embora Fecharam-se as portas Toda noite na boate azul E há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora o meu pranto Rolar E eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Eu vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais E dá um vazio no peito Uma coisa O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz E há um jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Vem ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Eita, bom demais E aí, gente, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui em mais uma live com vocês Primeiramente, agradecer ao governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Estado do Pará Por essa oportunidade de estar aqui tete a tete com vocês Não se esqueça Álcool, máscara, distanciamento E tome sua vacina Pra poder futuramente a gente ficar aí juntinho Corpo a corpo Pra dançar agarradinho Aquela festa Segue lá nas redes sociais, tá bom? Arroba Lá e na Beline Lá e na com Y Beline com dois L's Vem curtir com a gente Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação vendida Maldou coragem pra dizer que não Bebi, ligue, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Armar por dois, só me dá prejuízo Maldou coragem pra dizer que não Bebi, ligue, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Armar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Sabe qual o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação vendida Maldou coragem pra dizer que não Bebi, ligue, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Armar por dois, só me dá prejuízo Maldou coragem pra dizer que não Bebi, ligue, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Isso ela ainda é belinho Vem que é sucesso Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar em mim Na minha vida cuido eu Tô vendo se continuar Se você vai morrer Eu nunca tive lei Eu nunca tive lei E nem horário pra sair Nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora Folgado Maldita para ir Folgado Maldita hora que eu chamei você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Folgado Na minha vida não entra mais Pegue suas coisas que estão aqui E nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás E já venho cansei dessas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria E morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua marivaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar E já venho cansei dessas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria E morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua marivaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Vem na sofrência Gente, que vai dar uma volta e vem me ver Gente, uma briga e outra de vocês Eu não conheço ela, mas já me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de me ver E bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer E bem pior que eu E você E você Que não deixa ela e nem deixa de me ver E bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer E eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você E ce que vai acontecer Ei, Tama Marilinha Primeiro que Eu nem devia tá aqui Segundo Você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim O quê, o quê, o quê? Bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de me ver Que bem pior que eu Desconta sua raiva em duas horas de prazer Que bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de me ver E bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de me ver Desconta sua raiva em duas horas de prazer E eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você E eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eita, vou demais Vem se lembrando aqueles sucessos da nossa rainha da sofrência Segue lá nossas redes sociais Que a gente tá fazendo uma série especial Há pedidos Fizemos essa série Em homenagem à nossa rainha da sofrência Então entra lá no meu Instagram Arroba Laina Bellini Laina com Y Bellini com dois L's E curta os maiores sucessos da nossa rainha Com essa banda maravilhosa Vem com Laina Bellini que é sucesso Não se esquece Se cuida, hein? Máscara Álcool em gel Distanciamento E a sua vacinação Não se esqueça Ah, lembrando pra vocês Segue também Lá o nosso TikTok Tá rolando um desafio pra vocês Então entra lá no meu TikTok Arroba Bellini Underline OFC Pra ficar por dentro Vai ter premiação Vai ser muito bom Então entra lá nas redes sociais Pra você ficar sabendo De todas as regrinhas Os nossos patrocinadores E tudo que vai tá rolando pra vocês Que tá um show Mais uma vez agradecer ao governo A Fundação Cultural do Estado do Pará E vamos embora A conta da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmachando aos poucos E dói ver nela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida? Você beberia ou não beberia? Você beberia? Então não venha criticar A minha vida Lá na Beline A curva da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmachando aos poucos E dói ver nela E dói ver nela E me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? E me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Então não venha criticar A minha vida Puxa que é sucesso Parece que se sente choro De bebida de longe Sabe que eu sou fraco Qual é que entra o seu nome Na tela do celular Me perguntando Onde vou sonhar? Sabe onde minha saudade aperta? É quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou um cavalo Cavalo da que faz Vai! Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cana Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cana Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dona Bellini Sabe onde minha saudade aperta? Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Da falta de paz Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou ir É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que eu não pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou ir É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que eu não pra quem já tá Pelo menos troca, esse é só só tudo e perder Esse copinho dozeado, essa boquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho, outra vanta modente Eu fico doente Eu vou ser feliz sem eu, tá ficando Eu sou do país, beijando os carinha, nada a ver Eu pensando em você Fico grilado, quando cê passa foto de um balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonita Que nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonita Que nós só apaixone mulher desse tipo Só de pensar que esse fiozinho, outra vanta modente Eu fico doente Eu vou ser feliz sem eu, tá ficando minha mãe Você fica aí, beijando os carinha, nada a ver Eu pensando em você Fico grilado, quando cê passa foto de um balotado Aí sabe me fazer beber Aí sabe E aí sabe lute bonita Que nós só apaixone homem desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonita Que nós só apaixone homem desse tipo Vem no Braga Fonte e vai Vem com a Beli Vem comigo assim, ó Participação especial, Jonathan Brizistar Amém, bebê O nosso sonho é você, você vai gostar Você não tá bombando e não pode parar Fechar a rua sem assim Segura minha boca e você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te sinto Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, deixa pegar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, deixa pegar O piseiro vai bombar Chá comigo, agora é a Beli pra vocês É a Beli, bebê Olha que o nosso sonho, mas se você vai gostar O piseiro tá bombando e não pode parar Peçar na roça é assim Segura minha boca e você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Para comigo pra valer Só eu Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega E o piseiro vai Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar Vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar É a Beli, bebê Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Para comigo pra valer Só eu e você Vem com a Beli Vem com a Beli Deus te cuida e até a próxima Valeu! Vem com a Beli